Quando o assunto é guerra de consoles ou qualquer tipo de disputa no mundo dos games, é claro que os gamers já pensam nos três grandes colossos da indústria de jogos. É claro que é o Xbox, o Playstation e o Nintendo. A gente sempre pensa que esses três estão competindo pelos melhores jogos, pelos melhores serviços, é claro, para poder manter o público gamer ao seu lado. Mas olha, de acordo com o chefão da Xbox, o Phil Spencer, em um relato recente, parece que ele não vê a Sony e a Nintendo como grande coisa não, viu? Na verdade ele nem está se preocupando com eles como seus maiores competidores. Isso pode parecer até uma frase, um pensamento meio louco, como assim o Xbox acredita que a Sony e a Nintendo não são uma grande competição? Mas olha, essa concorrência pode ter um verdadeiro motivo para estar acontecendo e a gente vai te explicar o porquê. Porque a galera que fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu e o White vamos explicar por que o Phil Spencer, por que o Xbox acredita que a Sony e a Nintendo não são as suas maiores competidoras, não estão mais no patamar, estão fora da liga dela quando o assunto é disputa no mundo dos games. Exato, porque por exemplo, se você pegar essa frase dele, essa declaração isolada, tipo, ah, Sony e Nintendo não são concorrentes do Xbox. Não faz sentido, porque você vê o Playstation vendendo um monte, você vê o Nintendo vendendo um monte, os jogos que saem para essas plataformas são bons também. Então, claro que são concorrentes, é óbvio isso, mas claro que ele estava falando de outra coisa que ainda não é tão famosa assim no mundo dos games, que está começando agora, né? Então a gente vai explicar isso para vocês. Você vai ficar ciente do que aconteceu, o que essa frase que ele quis dizer, o que esse depoimento dele significa, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como o próprio White disse, né? Recentemente a gente teve um relatório do último trimestre fiscal da Sony que foi confirmado que a Playstation já vendeu mais de 100 milhões de consoles desde o lançamento do Playstation 4. E também foi relatado, de acordo com alguns dados, que o Nintendo Switch já teria passado o número de consoles vendidos em relação ao Xbox One. Ou seja, a gente está numa situação em que o Xbox perdeu a guerra de consoles dessa geração, a Microsoft parou de divulgar os dados de venda e da última vez que ela divulgou os dados estavam baixos em relação aos concorrentes. Então a gente chega naquela situação, beleza, o Xbox começou mal, né? Começou com aquele lançamento, com aquele marketing focado em televisão, em Skype, um monte de coisa que os gamers não queriam saber e o que eles realmente se importavam, que eram os jogos, estava fraco. Em questão de qualidade, em questão de catálogo de jogos, e foi assim a geração inteira. A gente chegou num momento em que o Xbox está chegando no final da geração e está nadando para morrer na praia, não é mesmo? É, se você parar para pensar, não foi a Sony e a Nintendo que ganharam a geração. O Xbox perdeu para si mesmo lá no começo já. Ele falou assim, ó, toma, é de vocês, tá ligado? Vai, brilha. É isso, né? Se auto-sabotou, tanto com a questão da TV, jogos, ou até também do Kinect, né? Que era uma coisa que a galera não teve opção. Até porque o 360 do Xbox foi ótimo. Se eles tivessem mantido aquela base de jogadores, eles estavam muito bem nessa geração, né? Exato, mas deu no que deu, o Xbox levou essa queda nessa geração. E aí agora a gente teve o relato do Phil Spencer, dizendo em uma entrevista com o website Protocol. Ele disse que ele não vê a Sony e a Nintendo como as suas maiores competidoras. Olha só, ele diz que, abre aspas, Não quero ficar em briga por formato com a Nintendo e a Sony, enquanto a Amazon e o Google focam em encontrar uma maneira de levar os games para 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. No fim, este é o objetivo. E aí a gente fica, caraca, mano. Pera aí, então ele acredita que a Nintendo e a Sony não são os grandes concorrentes. Ele está achando que a Sony e a Nintendo não são nada perto deles? Ele está achando que o Xbox é o melhor? Ele está sendo, como eu diria, peitando essas companhias? Não. Na verdade, o que ele está falando, de fato, seria da plataforma de streaming do Xbox, que seria o xCloud. A gente já trouxe diversas vezes o xCloud aqui para vocês, mas se você não está ciente, basicamente o xCloud é o serviço que a Microsoft está criando para o Xbox de streaming de jogos. Funcionaria como o Google Stadia, que funcionaria como um Netflix do mundo dos games. Ao invés de você ir lá e rodar um jogo num console ou em qualquer outro tipo de maquinário de PC, você simplesmente apertaria um player na televisão, num monitor, em um celular. Você aperta lá o botão e aí vai começar a rodar o jogo na sua frente, como se fosse uma Netflix. Você vai estar assistindo o jogo, só que conectando um controle você pode estar jogando o game tudo pela internet. E aí parece que essa é a grande aposta da Microsoft nos próximos anos. Eles estão investindo pesado em criar um serviço de qualidade e é basicamente isso que significa quando ele diz que ele não vê a Sony e a Nintendo como grandes concorrentes. Dito que, por hora, a Sony e a Nintendo não parecem estarem investindo tão pesado quanto o xCloud está fazendo. Não, não só investindo, como a própria empresa mesmo, antes mesmo dessa onda de cloud aparecer. Porque a Microsoft tem o Azure, por exemplo, que é as plataformas lá dela de nuvem, que, mano, é gigantesca. Você pega o Google, também tem aí cabo passando por debaixo do mar, passando pelo oceano, né? E aí se você pegar, por exemplo, também as empresas mais valiosas do mundo, tá ali Apple, Google, Amazon e Microsoft, né? Com valores absurdos aí de mercado. Então é óbvio que nessa parte de cloud, essas empresas têm muito mais bagagem, têm muito mais investimento. Você pega a Sony, a Sony tem o PlayStation Now, não tem? Tem, mas vamos puxar um pouquinho na memória aí. Lembra quando a Microsoft anunciou que estaria fazendo parceria com a Sony? Que a gente até falou aqui nos vídeos e tal, que era uma coisa bem legal, que eles iam trocar ali tecnologias? Inclusive, uma dessas tecnologias é o fato da Sony poder utilizar o Azure da Microsoft, a questão dos servidores, da nuvem. Porque a Sony não tem ela dela própria, né? Ela tem que usar uma de terceiros. Não lembro se ela usava da Amazon antes. Mas então, tipo, é óbvio que a Microsoft, na questão de nuvem, tá anos luz na frente da Sony, tá anos luz na frente da Nintendo e, claro, que nessa parte eles não são concorrentes. Quem concorre com a Microsoft, de fato, é o Google, é a Amazon. A Amazon tem aí a Twitch, que é a questão de games aí gigantesca nas plataformas aí e tal de jogos. A gente também tem o Google agora com o Stadia, que apesar de ser um fracasso, a tecnologia em volta dessa plataforma do Google é boa, o Google tem tecnologia. O problema é que ele mesmo cagou no marketing, mentindo, cagou em não ter jogos, cagou em, basicamente, tudo menos na tecnologia, tá ligado? A tecnologia tá ali, eles só não sabem usar. Então eu acho que é basicamente isso, Lion. A ideia do Phil Spencer, a declaração dele, é de fato certa. A Sony e a Nintendo não disputam com a Microsoft em cloud. Pelo menos não nesse exato momento, pelo menos não é o que a gente tem de informações por hora, né? O que a gente sabe é que a infraestrutura de nuvens atualmente é um mercado multibilionário, mas ele é focado para algumas empresas específicas. empresas como a Microsoft. A Microsoft já tem um sistema como o Microsoft Azure e também um sistema de nuvem que é muito forte. A gente tem o OneDrive, a gente tem a Amazon com diversos serviços Amazon, como o Amazon Prime Video, o Amazon Music. Então a gente tem serviços dessas empresas que estão gerando conteúdo, estão permitindo armazenamento em nuvem para bilhões de usuários por todo o planeta, enquanto a Nintendo e a Sony não estão disponibilizando essa infraestrutura. Não tem essa rede de tecnologia já disponível. Então, o que acontece? A gente ver a Microsoft utilizando o Azure, utilizando a sua estrutura de nuvem, do Drive e suas conexões de bilhões de dólares para hospedar também videogames, acaba sendo uma coisa que em tese é fácil para eles, que não vai dar problema nenhum para eles. A Amazon, que está começando agora a investir em videogames, a Amazon já criou estúdios, já está desenvolvendo jogos e supostamente estaria desenvolvendo serviços de streaming, também tem toda uma rede de nuvens disponíveis para também acomodar o serviço de streaming. O próprio Google, como a gente já sabe, que também trabalha com a internet lá no Hemisfério Norte, tem todo o sistema de nuvem, tem o Google Drive, tem diversas maneiras de guardar informações online, também agora lançou o Google Stadia. Então, a gente está numa situação em que a gente já está vendo o início dessa nova geração de jogos como serviço de streaming. E quem está indo na frente, é claro que é o Xbox, é o Will Stadia e possivelmente também a Amazon. Então, a declaração dele faz total sentido. É muito óbvio, né? Pelo menos por hora, enquanto a gente não vê nada concreto da Nintendo e nem da Sony, que podem estar investindo, né? Inclusive, já foi dito que a Sony estaria investindo em um serviço de streaming, mas por enquanto a gente não tem nada concreto, não temos nenhumas informações. E como você mesmo falou, a gente nem tem conhecimento de estruturas sólidas da Sony ou da Nintendo quando o assunto é infraestrutura de nuvem. Eles teriam que terceirizar, no caso, se fosse utilizar alguma coisa desse tipo, eu acho, no momento, né? E outra coisa, cara, a gente sempre fala, né? O hardware vai morrer? Vai acabar os consoles? Porque agora todo mundo quer só fazer coisa de nuvem? Tem também a Apple, né? Que também deve estar querendo fazer alguma coisa em breve aí também. A Apple ganha muito dinheiro, né? Nas plataformas dela com um jogo de celular, por exemplo. Então, assim, vai morrer o console? Eu acredito que não. Mas sim, a questão do streaming de jogos vai crescer muito. Mas vai ser só uma opção. Quando que você imaginaria, Lion, que a Sony disponibilizaria, por exemplo, o God of War, o The Last of Us, na plataforma de streaming dela? Quando? Fora de um hardware. É difícil pensar isso, né? E eles estão fazendo isso. Então já é um indício de que isso é um plano da Sony também. A Nintendo a gente não sabe. A Nintendo já está mais focada lá no console dela, que está vendendo muito bem, por sinal. Ela tem uma outra questão aí de estratégia de venda. Na questão do portátil. Eles nem querem, talvez, lançar outro console. Talvez tenha uma versão Pro, mas nada muito longe disso. Então sim, eu acho que as empresas vão começar a focar nisso nos próximos anos bastante. A tecnologia vai avançar para isso. Mas a Microsoft e a Google e tal, em questão de estrutura, sai na frente e isso é uma coisa óbvia. Exato. E como você falou, ainda vai ter muito espaço para console por muito tempo. Mas a gente já vai ver uma demanda começando a nascer por esses serviços de streaming. Tanto é que o próprio chefe da Xbox, o Phil Spencer, também falou que abre aspas. O negócio não é quantos consoles você vende. Ele disse mesmo que ele não está preocupado com essa questão de vender consoles. Ele disse que abre aspas. Eu não preciso vender nenhuma versão específica do console para alcançarmos as nossas metas de negócios. Como ele já disse antes, ele está mais preocupado em alcançar o maior número possível de gamers. E você só consegue alcançar um certo número de gamers, desde que a pessoa tenha a disponibilidade de ter um console, uma televisão ou um monitor, para poder manter tudo isso. Você só consegue vender um certo número de jogos. Agora, streamar pela internet, dependendo da conexão, é uma coisa que, em tese, no futuro, todo mundo vai ter um acesso a uma rede de conexão de internet eficiente. Então faz muito mais sentido, de fato, ele querer investir nesse futuro, em que não vai ser necessário um console investir milhares de reais ou centenas de dólares em um aparelho para reproduzir videogame, sendo que você pode simplesmente ter uma assinatura como o Game Pass, que já temos atualmente, que por sinal é um ótimo serviço, e ter acesso a todos esses jogos. Então, é o que a gente vive falando. Ultimamente, a Microsoft tem focado, desde que eu fiz o Pensando em Turo, tem focado em assinaturas, em serviços, em manter as pessoas pagando ao longo dos meses, ao invés de simplesmente fazer uma grande compra única. E isso pode se pagar muito bem no futuro, ao longo dos próximos meses e anos. Ah, isso a gente já vê há bastante tempo. A Microsoft vende tudo agora por assinatura. Você não compra o Word, você assina o Word. O Google também, o Google Drive. Você assina o Google Drive. Então, a assinatura é o que há ultimamente. Por que eu vou vender meu console? Vou vender tantas unidades, sendo que eu posso botar o cara aqui para assinar o meu serviço todo mês e ter certeza desse dinheiro. Parece que eles estão focando mais na quantidade do que nas poucas unidades de um jogo com um valor mais alto. Mas, vamos ver quem é que vai sair na frente, porque tem muitas estratégias diferentes aí das empresas. Exato. Eu só sei que por hora eu estou bem curioso em como que isso vai repercutir no futuro do mundo dos games. Estou bem curioso para esse início de nova geração. Então, apesar de toda essa questão de streaming estar nascendo, a gente ainda vai ter o Xbox Series X e a gente vai ter o PlayStation 5 ainda batendo de frente do zero. Então, vamos ver como que vai funcionar o mundo dos games, como vai ser a verdadeira demanda daqui para frente e vamos ver se de fato a Amazon e o Google vão ser os verdadeiros concorrentes com o Xbox no futuro do mundo dos games. Ou se de fato a Nintendo e a Sony vão ter alguma chance, quizás, né, se eles vão de fato cair de cabeça nesse mercado ou não. Mas, por hora, eu quero saber o que vocês acham sobre essas informações? O que vocês acham dessa declaração do Phil Spencer? O que vocês acham do futuro do mundo dos games? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!